Está bem olhinho galera Caramba Uma porrada Buraco né A galera está Guardiando a carga Será que aconteceu Caminho cagado laranja Caiu a carga Bateu sei lá o que aconteceu No meio da pista Estourou tudo a carga Bateu não bateu Acho que caiu a carga Estourou a grade da carga Alguma coisa assim Muita buraqueira Muita Coisinha ruim Hoje dia 2 de junho 2015 São 17h30 Estamos aqui no Maranhão Não sei que cidadezinha que é Cidadezinha pequena aí Deixa eu ver se eu vi O nome dessa cidadezinha Não sei que nome não Vilarilhozinho aqui O cara estourou a grade ali Tem O povo no meio da pista Complicado hein Valeu galera Fica o registro aí Não tem nem opa aqui Não sei como que é o nome desse lugarzinho Vilarilho aí Então a Duzentos e setenta quilômetros de São Luís Verbo 35 KM 257 Tchau 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 Tchau